Lança o teu pão sobre as águas, não deixe as pedras clamar Jesus te chamou pra ser benção, a benção pra outros levar Não importa o tamanho da fé, o dom quem dá é Jesus Só ele pode fazer transformar as trevas em luz Só ele pode fazer transformar as trevas em luz O tempo de Deus está próximo, Jesus Cristo está pra voltar Tudo está se cumprindo, a palavra de Deus é o sinal Prepara o azeite das lanças, não deixe o fogo apagar Jesus Cristo está voltando, a porta da graça vai logo fechar Jesus Cristo está voltando, a porta da graça vai logo fechar Eu creio, semeia, leva mensagem a quem sedentos estão A palavra de Deus está se cumprindo, rei contra rei, nação contra nação E as almas estão perecendo no caminho da perdição Ergue a sua voz e proclama que Jesus Cristo é a salvação Ele é a salvação Aleluia